Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 36ª rodada. E na briga lá em cima pelo título, o Botafogo vai ao sul do país jogar contra o rebaixado Curitiba. E o Botafogo não ganhou de novo. Cara, eu fico imaginando o meu amigo Souza Júnior, os seus filhos, meu amigo Nonato, Raimundo Nonato, dentre outros botafoguenses que eu conheço. Imaginando o que eles estão pensando, cara. Cara, o caso do Botafogo tem que ser investigado, parceiro. Tem que ser investigado. Mas tem algumas outras coisas que a gente vai falar aqui mais séria, né? É, mas, cara, é inexplicável o que está acontecendo com o Botafogo. Inexplicável. É, cara, é até difícil de você falar o que está acontecendo. Já deu o que falou que é espiritual. Cara, é difícil de você falar o que está acontecendo. Realmente é difícil. Botafogo jogou contra o Curitiba, rebaixado. Empatou de 1 a 1. Sendo que empatou no último. Tomou o gol de empate no último lance da partida. Aos 50 é porradão. Assumiu a segunda colocação, né? Porque o Flamengo perdeu. Passou também o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou do Flamengo, passou o Flamengo. E o Botafogo empatando, passou os dois. Está a três pontos do Palmeiras. Tem uma vitória a menos. E tem um saldo de gols pior. Será que o Botafogo consegue ganhar as duas? Para chegar aos 69 pontos? E torcer para o Palmeiras não ganhar as duas? Porque se o Palmeiras ganhar um, acabou o campeonato. Porque o Botafogo não vai tirar o saldo de gols que tem o Palmeiras em relação ao Botafogo. Será que o Botafogo vai golear as duas partes? O Botafogo não está conseguindo ganhar, pô. Ainda mais golear. Então, cara, é... Vou fazer esse vídeo curtinho, porque é... Não sei lá, tem muito o que falar. Não sei. Vamos lá. Vou falar aqui da classificação e tentar falar alguma coisa do jogo aqui. É... Então, deixa eu pedir logo a você, meu amigo torcedor. Meu amigo torcedor do Coritiba, meu amigo torcedor do Botafogo. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ativa a notificação, coloque nos comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal, fazendo uma galera aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dê essa moral para o canal e inscreva-se no canal. Beleza? Vamos lá. Bom, cara, eu não me lembro a última vez que o Botafogo venceu. Nos últimos 15 pontos, o Botafogo fez 4. 4. É a maior amarelada que eu conheço da história do futebol brasileiro. Acho que no futebol mundial, acho que é a maior amarelada que o Botafogo dá. Agora vamos lá. O... Senhor Dexter, para aumentar a vergonha da torcida do Botafogo, me faz uma pesquisa para saber quantos pontos roubaram do Botafogo. Ele está de sacanagem, não está? Quer dizer que só roubaram pontos do Botafogo. Não roubaram pontos do Palmeiras. Não roubaram pontos do Atlético Mineiro. Não roubaram pontos do Flamengo. Não roubaram pontos do Fluminense. Não roubaram pontos do Grêmio. Do Braga... Ah, porra, vai se foder, Dexter. Arrego, né? Então, está de sacanagem. O Botafogo já está passando vergonha. E você ainda aumenta a vergonha fazendo isso? Seu Dexter, você não conhece o Botafogo. Você está fazendo o Botafogo ficar menor. Você está fazendo o Botafogo se apequenar. Está de sacanagem, né? Fazendo isso. A torcida do Botafogo tinha que dar um esporro no Dexter. Um esporro. Esse é o primeiro ponto. Segundo. A torcida do Botafogo também... Ah, há um complô contra o Botafogo. Ah, tá. Então o Botafogo está essa porrada de tempo sem ganhar de ninguém? É complô? É complô, né? Não é ruindade, não. É complô. Porra, arrego. Arrego. Pé no chão, porra. Sabe quando é que começou essa babaquice? Quando perdeu para o Flamengo. Achou que aquela derrota para o Flamengo era a pior coisa do mundo. O treinador entregou o cargo. Pá. Meu irmão, aquele escândalo que fez naquele jogo contra o Flamengo foi o início do Botafogo ficar pequeno de novo. Ali começou. Eu não entendi aquela gritaria toda. Não, entrega o meu carro. Eu não entendi. Eu não entendi. Para que essa porra, todo mundo contra o Botafogo. É o mundo contra o Botafogo. É o sistema contra o Botafogo. Ah, porra, arrego, irmão. Cara, ele é a porra da realidade, cacete. Então esses são dois pontos. Vamos aqui, como eu falei para a classificação. Botafogo está com 63 pontos. Pode chegar a 69. O Palmeiras pode chegar a 72. Então para o Botafogo pegar o Palmeiras, o Palmeiras tem que ganhar uma e perder a outra. Porque aí chega a 69. E o Botafogo ganhar as duas. Chega a 69. Se o Palmeiras ganhar uma e perder a outra, o Palmeiras fica com 20 vitórias. O Botafogo também fica com 20 vitórias se ganhar as duas. Aí fica com o número de empate igual. Número de derrotas é igual. A diferença vai para o saldo de gols. Hoje a diferença do saldo de gols do Palmeiras para o Botafogo é de 7. Cara, o Botafogo tem que ganhar as duas. E ainda tirar o saldo de gols. Você é torcedor do Botafogo. Você acha mesmo? Você acredita mesmo? O Botafogo não ganhou do Coritiba. Perdeu em casa, empatou em casa. O Botafogo não ganhou de ninguém. Não me lembro nem quando foi a última vez que o Botafogo ganhou. Você lembra aquelas vitórias do Botafogo que eu falei aqui? Que o Botafogo venceu, mas não mereceu porque jogou menos? E eu falei com o meu amigo Souza Júnior isso. Falei, ó, o Botafogo está ganhando, mas não está jogando bem não. Uma hora a sorte vai embora. Ah, não era sorte. Agora está perdendo porque comprou. Porra, menos, né? É muito chororô, porra. É muito chororô. É muita nutelice. Então, cara, o Botafogo tem chance? Tem chance. O Botafogo já está na Libertadores? Já está na Libertadores. O que o Botafogo tem que fazer agora? Hum, é a minha opinião. Na boa, torcedor do Botafogo, esquece o título. O título é do Palmeiras. Esquece. O título é do Palmeiras. O que o Botafogo tem que fazer? Tem que lutar para permanecer entre os quatro primeiros para não ir para a pré-Libertadores. O que ele tem que fazer? Ele tem que secar Grêmio e Bragantino. Porque se o Grêmio ganhar, vai 62. Se o Bragantino ganhar, vai 62. O Botafogo ainda corre o risco de terminar na sexta colocação. O Botafogo corre o risco de terminar em sexta, ou seja, na pré-Libertadores. Porque vamos lá. O Botafogo tem mais dois jogos. A tabela do Botafogo não é difícil. O Botafogo joga em casa contra o Cruzeiro e depois fora contra o Internacional. O Cruzeiro ainda está brigando contra o rebaixamento. O Internacional já está livre do rebaixamento. Então, para o Internacional, é simplesmente um jogo para terminar a temporada. Mas o time do Internacional é melhor do que o do Botafogo hoje. O Botafogo não ganha de ninguém, então o Internacional vai querer terminar com uma vitória. Então, o jogo do Botafogo com o Internacional é muito difícil. Botafogo e o Cruzeiro. Dá para o Botafogo ganhar do Cruzeiro? Porra, acho que dá. Vamos lá. Imagina que nesses seis pontos, o Botafogo ganhe três. O Botafogo vai 66. Aí, o Botafogo tem que torcer para o Atlético Mineiro não fazer nove pontos. Só que se o Atlético Mineiro também ganhar uma e perder outra, o Atlético Mineiro pode passar o Botafogo no saldo de gols. Porque o Botafogo tem um gol a mais do que o Atlético Mineiro. Então, corre o risco. O Flamengo só passa o Botafogo, a meu ver, se o Flamengo ganhar as duas. Se o Botafogo ganhar uma e perder a outra, o Flamengo só passa se o Flamengo ganhar uma e empata a outra. Dá para o Flamengo passar o Botafogo também. Então, o Botafogo corre risco de ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro pelo Flamengo. O Grêmio. O Grêmio joga essa rodada contra o Goiás em casa. A tendência é que o Grêmio ganhe. Chega aos 62 pontos. E depois o Grêmio pega Vasco e Fluminense. Vasco em casa e Fluminense fora. Pega o Fluminense na última rodada. Fluminense se despedindo do campeonato no Maracanã. Será que vai com o time principal ou não vai? Mas o Grêmio pode fazer aí, o Grêmio pode fazer aí, chegar aos 65 pontos. O Botafogo chega aos 66 e se ganhar, acredito que o Grêmio de repente possa perder para o Fluminense. Mas o Grêmio também pode passar para o Botafogo. E o Bragantino é a mesma coisa. O Bragantino tem 59 pontos. O Bragantino joga contra o Fortaleza. Se ganha do Fortaleza, vai a 62. E depois tem o Coritiba em casa. Chega aos 65 e pega o Vasco da Gama lá. O Bragantino tem a chance de ganhar os três jogos finais. Ou seja, Botafoguense e Botafoguense. Pode piorar. O Botafogo já está na Libertadores. Mas o Botafogo, não sei se vai conseguir se reencontrar, mas tem que tentar. Porque senão o Botafogo corre o risco de ter ficado 32, 33 rodadas na primeira colocação e terminar na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. É... Complicada a situação do Botafogo, porque... Essa é a realidade. O Botafogo está na Libertadores. Mas corre o grande risco de não estar na fase de grupos. E o jogo? O jogo do Botafogo foi melhor. Ponto. O Botafogo criou mais. Ponto. Teve chance. Teve. Teve um jogador expulso. Bem expulso. O Eduardo mereceu ser expulso. O jogador da América Mineiro foi expulso. Mereceu, mereceu. Foi infantil o jogador da América Mineiro. Do Coritiba, desculpa. O jogador do Coritiba foi infantil em fazer aquela falta. Infantil. Estava na cara que ele ia ser expulso. Então, as duas expulsões para mim, legal. Pelo, te a favor do Botafogo. Legal. Porra, no último lance do jogo, o Botafogo toma um gol daquele? Está de sacanagem. Quando o Botafogo ficou com um jogador a menos, o América Mineiro foi melhor. O América Mineiro poderia ter aberto o placar. O América Mineiro teve chance de abrir o placar quando ficou com um homem a mais. Depois, teve um jogador expulso. O jogo equilibrou. E o Botafogo voltou a ser melhor. Consegue o gol. E no último minuto, já os 50 é porradão. Toma o gol de empate. Ah, irmão. Esquece. Campeonato, título para o Botafogo acabou. O Botafogo, psicologicamente, não existe. Ah, tem que se investigar. Tem que se investigar, irmão. Eu não sei o quê. Acho o quê? Que os jogadores estão entregando? Não, os jogadores não estão entregando. Mas os jogadores do Botafogo parecem que estão com um cagaço monstruoso. Alguma coisa espiritual? Sei lá. Pode ser. Agora, uma coisa, torcida do Botafogo tem que parar. Seu Dexto, não tem complô contra o Botafogo. Não tem complô. A vergonha que o Botafogo está passando é culpa tua também. Culpa tua também. Dos jogadores e tua também. E torcida do Botafogo? Para dessa porra que é o mundo contra o Botafogo. Então, quer dizer que o Botafogo saiu da liderança, está na segunda colocação agora, pode terminar em sexto. Ah, é a culpa do sistema. Ah, porra, rega o torcida. Porra, acorda, né? Age como torcida. Grande, porra. Pô de Deus. É assim que funciona. Vão tentar encontrar uma desculpa para o que está acontecendo com o Botafogo? Ah, estão favorecendo tudo o Palmeiras. Eu esqueci até de falar o jogo do Palmeiras. O lance no Rony, que era para ter expulsado o jogador do América Mineiro e não foi expulso. Ele fez uma falta grotesca fora da área, em cima do Rony. Era para ter sido expulso e não foi. E aí? Prejudicaram o Palmeiras. Tudo bem, o Palmeiras goleou. Mas o jogador era para ter sido expulso e não foi. E aí? Fala o quê? Ah, o sistema. Ah, porra, rega o para de choro. Então, Botafogo está na segunda colocação. Legal. Irmão, esquece o título. O título do Palmeiras. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.